E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje a treta está no ar. Gente, sem brincadeira, já vi muita coisa acontecendo, mas não é todo dia que uma confusão começa e vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Daqui a pouco tá todo mundo discutindo sobre aquilo, nas mais variadas alas da direita brasileira. E pra gente tentar entender um pouco do que se passa e falar sobre uma thread que Eduardo Bolsonaro fez ontem, envolvendo o dinheiro do pagador de impostos, rapaz, eu dividi em quatro partes, onde eu quero começar falando da treta, analisar a treta e como ela vem sendo direcionada por diferentes partes e porque eu acho que a gente tem que comentar sobre isso, que eu acho que vai ficar bem claro já no início, eu acho que vocês vão entender. Pra aí sim a gente entrar na thread do Eduardo Bolsonaro. Rapaz, vamos ver, vamos ver os valores, notas fiscais que Eduardo está falando. Ele faz uma promessa no final que se depender dele, até o final do mês esse dinheiro não vai mais pingar na conta. Aí depois eu coloquei aquela imagem, às vezes eu uso em dossiê histórico, né? De repente voltar ao passado e a gente realmente vai voltar. Pra gente ver como algumas coisas que acontecem no Brasil são cíclicas. As confusões que estão a acontecer agora, a confusão principal que desencadeou tudo isso, ela tem algum certo lastro na história recente. Vocês vão ver. Inclusive até as pessoas, elas reaparecem anos depois. E no final, se der tempo, mas não necessariamente hoje, mais algumas ponderações sobre o que está acontecendo. Eu sei que eu falei muito, mas não falei nada no final do dia, mas vocês vão entender tudo já já. E só uma coisinha bem rápida mesmo, antes de começar o vídeo hoje. Campanha de Boulos mandou fazer até um boné igual do Marçal, substituindo o M pelo B. Comercial oficial do Boulos tirando o boné. Eu votei no Marçal e agora, segundo turno, vou de Boulos. Que ninguém esqueça disso aqui nos próximos anos, porque se esquecerem e se Deus quiser, eu estarei aqui pra lembrar todos vocês. É um absurdo o que está acontecendo. E o senhor Pablo Marçal convidou o Boulos pra uma sabatina e o Boulos diz nunca fugir. O Marçal pode ser a pessoa mais crítica e dura com Boulos nessa sabatina. Agora, eu não consigo entender. Em primeiro lugar, o Marçal passou a campanha inteira chamando o Boulos de comunista. Comunista, 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 lutando contra tudo isso, beleza. Em segundo lugar, o Marçal tentou imputar um crime no Boulos, né? Tudo que ele fez, basicamente. O Marçal apresenta um laudo falso em relação ao Boulos. E aí o Boulos, vamos lá, com o Marçal. Sabe, é assim... Em uma imagem, pra explicar, né, o Capitão Farsal. Junta a biografia do Moro, o MLW invertido, conservador de escola do Boulos, vitimismo e tem o Marçal. Incrível. Essa figura, realmente, dá pra nascer outra igual. Mas vamos lá. Gente, no vídeo de ontem eu comentei sobre um assunto. E ele foi crescendo. Que envolve aí o que fizeram com a Fabiana Barroso. E atento em mais detalhes ao longo do dia de hoje. Mas eu tô já adiantando. Fabiana Barroso, ela foi alvo de uma ofensa gratuita. Não é meme, não foi meme. O cara, basicamente, pegou a imagem dela. E usa um negócio muito pesado, sabe? Que normalmente você só faz... Enfim, muito pesado. De cunho, né, de ousadia. Você já entendeu, né? Cunho de ousadia. Foi muito pesado. Aí fizeram lá. Aí isso aí começou a desencadear, né, vários movimentos. Todo mundo reprovando, né. Toda sua grande parte das pessoas na rede social reprovando. Inaceitável isso. Pessoas de mais variadas alas. E aí o pessoal pegou essa situação. E começou a escalar. Algumas alas da direita começou a cobrar. Um posicionamento da família Bolsonaro em relação ao grupo de pessoas que estaria aí por trás de toda uma campanha de perseguição de redes sociais e tudo mais. E a gente comentou sobre isso ontem. Aí, dêem uma olhada nisso daqui. Pra gente pegar o gancho de ontem e ir começando. O Gabriel Bia Cava é um dos que mais levantou a bola tentando envolver mais pessoas na confusão. Ele marca o Eduardo Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, o Carlos. Ele diz que, assim, a Bia tá falando, ó. Olha a narrativa de gabinete do ódio que esse senhor criou. Vinculando possíveis integrantes do grupo e seus líderes, né. Carlos da corda quando quer. Agem com o Luio, com grandes influenciadores. Tenho a certeza que esse tipo de postagem, de alguma forma, alimenta aquele inquérito. E essa galera sabe muito bem disso. Só faltou escrever. Por que não os calam, Jair? Aí a Sarita fala assim, ó. E aí o pessoal começou a ficar nessa. Carlos, o Flávio, né. O Flávio Bolsonaro fez esse comentário. Eu acho que exatamente aí porque estão tentando jogar no meio de uma confusão. A quem possa interessar, pela enésima vez, deixo o público. Ninguém está autorizado a falar em meu nome. Se não ouvir da minha boca, faça o contrário do que o 171 está te pedindo usando meu nome. Grato. O Flávio Chamados Retões comenta que é impressionante como na primeira oportunidade qualquer pessoa autoproclamada direitista não perde a chance de classificar ataques divergentes como o gabinete do ódio. É justamente a narrativa que iniciou toda a perseguição judicial contra nós. Esta é a legítima extrema-direita. Renato Yatsui comenta o seguinte. É impressionante como toda e qualquer discordância de opinião automaticamente se transforma em uma acusação de participação em um movimento coordenado apontando para a existência de um gabinete do ódio. Isso é rotular as pessoas como incapazes de pensar por si mesmas e de formar suas próprias opiniões sobre determinado tema. Yatsuki reitera que o mais triste disso tudo é que essa narrativa não voltou à tona pelo consórcio, pela esquerda, pelos comunas, mas sim pelo Marçal e seus repentinos apoiadores. Valeu ser chamada de todos os utas... Várias coisas que falaram contra a Tissouca ao longo do tempo, até relembrar algumas mais tarde. Vida que segue, aguenta-se a porrada, mas sem esquecer quem se calou e não veio em defesa. Aí veja só. Eduardo Bolsonaro, ele comenta, a Fabiana Barroso até comenta na postagem do Eduardo Bolsonaro, e aquele comentário ali da senhora Vanessa Moreira foi o que motivou o Eduardo a escrever a thread. Quem já vai chegar nela? Eu vou dar um zoom aqui, que eu sei que a letra está pequenininha. Então a Flávia Leitão colocou, Flávia Leão colocou o print da Vanessa, Eduardo respondeu, a Fabiana respondeu a Eduardo, o Eduardo respondeu de volta e depois a Fabiana volta. Mas vamos dar aqui um zoom. A Vanessa começa. A Fabiana Barroso está sofrendo ataques da indústria de cancelamento que atua para a família Bolsonaro. Claro, pronto. É basicamente, se você atua para alguém, basicamente é a funcionária dessa pessoa. Olha a confusão. Assim que alguém da direita os critica, ou apontam falhas do governo anterior, eles desmoralizam com perfis coordenado, que inclui também youtubers bolsonaristas famosos, que citam os mencionados por esses perfis, ao mesmo tempo de maneira mais branda, mais depreciativas em seus comentários. Aí segue lá, né? Curioso é que nem os filhos, nem o pai se pronunciam contra as atitudes dos fãs de Zói Verde. O fato é, basta discordar dessa seita, não pode haver discordância nenhuma. Agora passaram do limite, pega a foto de uma mulher sem roupa, e postar toda arreganhada, com nada sendo devida, será que param? Aí a Flávia Leão diz, Estão tentando culpar a família Bolsonaro por quê? O que fizeram com a doutora Fabiana foi nojento, criminoso, na minha opinião de mulher, não pode passar impune. Porém, estão usando isso para atacar Bolsonaro e seus filhos. Ataquem o alvo certo, não usem isso para atacar Bolsonaro. E realmente está estranho. Será que as pessoas na rede social, essas aí, né? Os grandes intergalácticos, será que eles estão preocupados com o que aconteceu com a Fabiana Barroso? Ou eles estão usando a Fabiana, o caso da Fabiana, caso grave, lastimável, como porrete para bater em Bolsonaro? Incrível, né? Aí o Eduardo responde, Estou trabalhando, rodando o Brasil, Segunda em Rio Preto, Terce Santos, Desculpa, Terce São Paulo, Hoje em Santos, Amanhã em Manaus, e as pessoas nos culpam por algo que sequer foi feito por mim. É muita canalice. Mas como dizia São Tomás de Aquino, a verdade é filha do tempo. E a Fabiana responde, O pessoal é tão canalha que estão pegando o comentário do Eduardo, que claramente falou que gosta do meu trabalho, para continuar com a narrativa que eu não mereço respeito, como se tivesse feito parte de algo que eu não fiz. Meu trabalho é transparente e não seria usado como inimiga. Obrigado, deputado Eduardo. E o Eduardo responde, Se preocupa não, Fabi. Bola para frente, Todos estão vendo o que está ocorrendo. Força aí. Ela coloca a mãozinha e a coração. Fabiana de boa com a família Bolsonaro. Olha que curioso. Fabiana de boa com a família Bolsonaro, mas tem gente que quer ser mais realista do rei, está indignada com o que está acontecendo. Aí vamos dar uma olhada, que eu acho que aqui já vai dar um certo tom, para a gente ir para trás do Eduardo. A Bia voltou, eu precisei censurar as imagens, vocês vão entender porquê, pelo texto da Bia vocês conseguem imaginar o contexto das imagens. A mesma galerinha que recentemente atacava de forma coordenada mulheres, como a Tabata, como Amanda do MBL, com montagens e comentários imorais, agora coloca a responsabilização por impedir postagens ridículas e imorais, como no caso da Fabiana, sobre Bolsonaro e sua família. São os mesmos que veem ousadia em uma imagem da mulher do Eduardo Bolsonaro parindo, ou que acham engraçado humilhar com promiscuidade outras mulheres, somente pelo fato de não fazerem parte de seu grupinho político. Eles criam narrativas, definem papéis, aprendem suas conclusões de forma semelhante um PowerPoint do Deltan, com todos os participantes apontando para Bolsonaro no centro. Ali, inclusive, está o que fizeram com a Fabiana, né, cortado. Olha quem está indignado com o que aconteceu com a Fabiana Barroso. Um dos líderes do movimento da Caatinga. E ele não gosta de ser chamado de Caatinguento, não. E talou macio. É inadmissível o que fizeram com a Fabiana. Isso é crime. Espero que os responsáveis sejam achados, processados e condenados. Passou da hora de Bolsonaro e do Carlos se posicionarem contra essa escória chamada Zóio Verde, um bando de vermes que dia e noite cometem crimes na tentativa de defender o ex-presidente. Chamar de intergalácticos, como Bolsonaro, ou como Caatinguento, como o que em Panim se refere a quem critica o ex-presidente só alimenta essa escória. Minha solidariedade à doutora Fabiana. Que isso não abale, mas a fortifique para continuar lutando. Bom, o mesmo Ítalo Marcinho é o cara... Você consegue imaginar, né? Você sabe como é que o filho nasce, né? A mãe normalmente não está com muita roupa quando o filho nasce. E aqui a Heloísa está fazendo a proposta de um creme, ela está com a mão cobrindo as partes, mostrando o creme, aquelas fotos que às vezes a grávida tira. Embaixador do Cipec e sua esposa. Exemplos de conservadorismo. Será que esse cara tem algum tipo de preocupação com mulheres? Será que o Ítalo Marcinho tem algum tipo de preocupação? Será que ele está preocupado com a Fabiana Barroso? O Ítalo Marcinho é a liderança dos Caatinguentos? Olha lá os lacaios dele. O Leitada junto com o Edna Militão. E aí, Marcinho? Então, já que Bolsonaro tem que fazer alguma coisa, então você também tem que tomar conta dos seus funcionários. Quando eles digam que tomara que o PCC tire a vida do Tacísio, a gente vai colocar na sua conta também, né? Então, acho que pode abrir. Acho que alguém aí que se sente incomodado pode acionar Polícia Civil, Polícia Federal contra vocês. Vai ficar tudo bacana. Não é assim que funciona? Porque é isso que você está pregando. Tanto que está ali, ó. Ah, mas o que Jair Carlos tem a ver com isso? Simples. Bolsonaro não é o líder da direita? Você é o líder dos Caatinguentos, então. Basta só um posicionamento e toda turma acaba. É assim que funciona? Então, será que existe na rede social toda essa treta? Será que o pessoal realmente está preocupado? Parece que não. Parece que o pessoal está usando um caso que é lastimável, que deveria estar se solidarizando, mas não. Eles estão mais preocupados em gerar mais confusão do que prestar solidariedade ao que aconteceu com a Fabiana. Incrível, rapaz, o que vocês estão dispostos a fazer. Diziam que Bolsonaro não é o líder da direita. Agora surgem mais infantilizados do que nunca, acreditando que o brasileiro tem um quente de um momento para acreditar em falácias do tipo. Faça alguma coisa, Bolsonaro. Aí, isso aqui foi algumas postagens que rolaram ontem na rede social. As outras duas mulheres que vendem o corpo já me bloquearam. Tirei ali o perfil que não importa. E aí? Aqui o Ítalo Marcinho não está preocupado com isso. O Gabriel Viacasa também não está preocupado com isso. As pessoas que falam de Gabriel Neidote, eles não estão preocupados com isso. Aqui pode, né? Chamar essas podem. Aí eu vejo isso aqui também, né? Obrigado, vagar, né? Agora me bloqueia. Uh, rapaz, peraí, que onde é essa? Que onde é essa? Parece que a indignação de vocês é meio parcial, viu? Parece que vocês são bem hipócritas. Parece que vocês são bem hipócritas. Mas vamos lá, vamos continuar. Vamos continuar. Vamos continuar. No meio dessa confusão toda, motivado pelaquela postagem ali da senhora Vanessa Moreira, jornalista lá da Abrado Rádio, Eduardo Bolsonaro escreveu uma thread. A mensagem ali, né? Ontem voei do Rio Preto para São Paulo, tive a gente de São Paulo e ainda acompanhei meu pai. Vamos aqui um zompinho de ler tudo, né? Aqui é só postar de novo para ver, já comentou lá atrás. Mas enfim. Ontem voei do Rio Preto para São Paulo, tive agendas em São Paulo e ainda acompanhei meu pai. Só hoje vi que Alves estava ocorrendo contra a Fabiana Barroso, a quem gosto do trabalho, mas não sabia o que aconteceu, né? Acho que faltou essa palavra. Pode descobrir agora que o poste que originou a treta foi deletado. Mas pelo visto, você, está falando da senhora Vanessa, você teve tempo para ver a treta e em poucas horas nos selecionou para sua crítica construtiva intergaláctica que não passa de destruição de reputação. Então, atendendo a seu próprio pedido, trago aqui João 832. Então, play no vídeo, antes de continuar a ler, porque ela fala isso, né? No final do vídeo dela. Vamos ouvir aqui a senhora Vanessa. Com ameaças severas aos seus aliados. Porque usam da popularidade que tem com o gado, que graças a Deus parou de ruminar em sua maioria, para poder atacar pessoas de bem, aliados, pessoas que dedicaram uma década de vida a apoiar esses políticos bizarros. Chegou a sua vez de João 832 agir, Bolsonaro. Acabou. Você e seus filhos, né? E seus filhos, todos. Eduardo, bananinha do pendrive, né? Carlos Bolsonaro dos olhos verdes. Cadê vocês? Vem, bota lá nos olhos verdes, nessa sua turma de idólatra que você tem. Bárbara do Teatualizei, Kim Pahim. Bora, bota. Eu quero debater com vocês. Vocês não me chamam, sabe pra quê? Pra eu não crescer na audiência. Me sigam lá no meu Instagram, Vancei Moreira. Ganhei mais de 200 seguidores de ontem pra hoje. Sucesso. Bota aí o Instagram dela na tela, Pedila. Uau. Que loucura. A galera tá preocupada em ganhar seguidor. Meu Deus do céu. Ai. Mas enfim, né? Aí o Eduardo falou, não, você quer vir de João 832? Então vamos de 832, né? Você vê, uma senhora bem simpática, né? Bem nerd, cara, na hora de falar. Você seria a Vanessa Moreira? A pessoa que está no vídeo em anexo para postar apenas um vídeo nesse estilo? Já que costuma chamar meu pai de cadela e outras difamações? A mesma Vanessa, que também é dona da 3 Promo e Eventos Limitada, CNPJ, deixa o número. Bem como da A3 Print, CNPJ, também deixa o número. Essas empresas receberam cerca de 2 milhões de reais em repasses do PL, através de seu deputado, Diego Castro, e da doutora Raíssa, via verba de gabinete e campanha eleitoral. Eu me pergunto o porquê a doutora Raíssa, que também segue essa linha da crítica construtiva contra Bolsonaro, tem tanto espaço na Brado. Obviamente, sem qualquer interesse, né? Por parte da Brado. Raíssa, inclusive, está com problemas no TRE, pois não detalhou estes repasses de campanha. A Eduardo coloca, né? Os valores ali. Mais bonitinho. Ele coloca outras coisas ali também, né? A doutora fiscal, na verdade, ele coloca ali o cinema das empresas, quadro societário. Aí ele continua. Não acho que seja do caráter de uma pessoa honesta, que diz defender valores, receber dinheiro do partido do Bolsonaro para todo santo dia atacar Bolsonaro na Brado Rádio. O mal do malandro é achar que todo mundo é otário. Saiba que eu não gravei vídeo de apoio a certos candidatos na Bahia, não por não ver o pedido do deputado em meu WhatsApp, mas sim por ignorá-los mesmo. Aí vocês confundem isso com fraqueza, covardia. E ao invés de aproveitar a oportunidade para refletir e mudar a sua conduta, não. Vão lá e mergulham na própria arrogância a criticar Bolsonaro como gatos intergalácticos. Mas não acaba por aqui. Ele coloca ali a divulgação dos senados públicos, a imagem que ele coloca ali abaixo, de conta do Senado, na disputa do Senado da Raíssa. Notas fiscais da candidata à senadora doutora Raíssa em 2022, recebendo um milhão e meio do PL, e depois pagando a 3 Promo e a 3 Print, cuja sócia, a administradora é Vanessa C. Moreira. Vejam só. Alguns dos diversos repasses do deputado Diego Castro, do PL da Bahia, para 3 Promo, empresa da Vanessa C. Moreira. Aí ele coloca aqui as notas fiscais, né, do valor de 20 mil reais. Um deputado altamente bolsonarista, que há muito tempo usa o dinheiro de seu mandato bolsonarista para financiar gente que faz críticas construtivas intergalácticas a Bolsonaro. Vocês viram, né? Ele fica top, gado, ruminante. Ainda tem o filho de Vanessa, Alexandre Moreira, que foi candidato a vereador em Salvador pelo PL. Sim, para o TSE, ele declarou ter cotas na 3 Promo, ele recebeu 500 mil reais do PL para a eleição, declarou ter gasto quase 300 mil reais na A3 Sprint, empresa de sua mãe. Rapaz, eita campanha boa! Ganha, pega meia milha, né? Que pô, tá assim, né? Meia milha. Gasta trezentãos na empresa da mãe. É mítico, 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 mítico. Por sinal, esse dinheiro parece que veio através de um deputado federal bolsonarista, que jura a CFO a Bolsonaro. No vídeo ali, quem tá com Bolsonaro aqui embaixo, e o Alexandre Moreira, é o Capitão Alden. Enfim, mas está aí financiando com verba do partido, pessoas que tentam destruir a reputação de Bolsonaro dia e noite. Vou comunicar ao PL para vermos como esse financiamento ocorreu. E por favor, fale pro Timóteo, dono da Brato, para mandar mensagens amigáveis via DM no meu Instagram. Não combina essas duas caras para uma pessoa conservadora. Os tempos que eu compartilhava o link de vocês em minhas redes, quando foi criada a Brato, participar de entrevistas, etc, já passou. Não deixe de postar aqui os prints das mensagens enviadas via DM, jamais respondidas por mim. Agora, vai lá. Rola no chão. Diz que não aceitamos críticas, que Bolsonaro é centrão, establishment, mas não esquece que é graças a nós que vocês estão comendo, é graças ao meu trabalho e da minha família que vocês tantos criticam. Quanto mais votos eu recebo, mais deputados são eleitos, maior é o fundo partidário, e pelo visto, esta é a fonte que sustenta vocês. Mas, a depender de mim, sou até o final deste mês. Eduardo recebeu um comentário nesse item 7, que eu tento a concordar, Eduardo. Acho que ele deixou a emoção falar mais alto quando ele fala assim, né? Não sei se que é graças a nós que vocês estão comendo. Calma, porque se tratando de dinheiro fundão e tudo mais, é dinheiro de imposto. Então, tem um comentário que fala, Eduardo, concordo, quase 100% com você, mas quando você fala isso, aí não. É o meu dinheiro no final do dia. Mas, dá para entender o que o Eduardo está falando, né? Fala, cara, olha só, esse movimento que está aí, eleitos, o bolsonarismo, grande parte disso, do fundo que o PL tem hoje, é por esse movimento, que eu acho que o Bolsonaro tem um papel importante. Aí você vê o tipo dos críticos. E aquele típico crítico que acusa as outras pessoas de receber dinheiro, ser pago, receber o briefing do Centrão, tudo mais. Eu aguardo o dia que vão dar um expose de mim, mostra o dinheiro que eu já recebi, dinheiro público. Estou esperando. Vamos ver quem são, quem vai, dá lá que é aquele expose de bonito. Não vai ter, né? Não vai ter, curioso. Acuses do que você é, xingues do que você faz. Eu acho que até aqui, gente, acho que, fica claro algumas coisas que estão acontecendo, quem não acompanha a rede social todo dia, quem fica nessa, vai falar, pô, mas isso, cara, não é aleatório. Não é aleatório. Aí quando eu vi esse caso, e vocês sabem que minha memória é boa, né? Eu lembrei que esse perfil Fight Club, durante o período eleitoral, ele aprontou bastante, aí eu peguei umas coisas que eu, que até já tô no Atlas já, aí eu lembro que ele fez uma postagem falando que a Brado Rádio tinha se tornado a rádio do coração dele. Ele, você pode botar lá, se ele não botou isso, o melhor veículo de direita que existe? Aí ele compartilhou um vídeo, dia 16 de setembro, da dona Vanessa. Aí eu pergunto pra vocês, vamos ver se a dona Vanessa está preocupada com a Fabiana Barroso. Vamos ver se a turma do Italo Marcinho, o Fight Club é da turma do Italo Marcinho, se essa turma está preocupada com a Fabiana Barroso, porque agora a dona Vanessa vai falar de mulheres, mulheres na política. Vamos ver se a dona Vanessa está preocupada com a Fabiana Barroso. Primeiro essa cena deprimente, usaram a minha cadeira, um para agredir o outro, foi realmente horrível, e continuou, digo mais, ainda nos outros blocos continuaram agressões verbais. Quem está falando é Marina Helena, foi no dia da cadeirada. Continuaram agressões verbais aqui. Agressões verbais. A nossa cidade precisa de tanta coisa? É isso. Temos 11 milhões e meio de habitantes aqui da nossa cidade de São Paulo que precisam de tanto cuidado e claramente a gente consegue ver aqui que a gente está com pouca opção, gente. Eu sei que metade da população está dizendo que vota em um ou outro, mas porque não tem opção. Eu quero dizer para vocês que tem opção sim. Tem opção sim. Eu estou aqui, 20 anos de experiência no setor privado e no setor público com políticas públicas. Trabalhei no Ministério da Economia há mais de um ano. Marina Helena, você é isentona, viu? Desculpa, não sabia que você era assim, viu? Agressões de um com o outro não, minha querida. O que? Ô, sua infame. A agressão foi de um para com o outro. Ele pegou um banco e tacou no seu colega que sempre te defende, inclusive. Olha, por isso que eu não gosto de mulher na política. Tenho pavor de mulher na política. Pavor. Quando eu vejo uma candidata mulher eu preciso conhecer para ver se ela é forjada. Nossa. De força. Essa aí é forjada. de otimismo. Imagine. Imagine. É uma fala como essa, né? Sobre mulheres na política sendo ditas por alguém, rapaz. Mas pode. Porque é crítico de Bolsonaro. Olha a turma aí, ó. Olha a turma que está preocupada com a Fabiana. Será que tá? Não tá. Quem tá preocupado com a Fabiana é o Eduardo Bolsonaro, é a Flávia Leão, são as pessoas comuns da rede social, são as tias do Zap. Sabe? Porque tão vendo que tá conversando com a Fabiana, a audiência dela, quem a conhece, é quem tá preocupado. O resto, vocês estão utilizando. Cara, vocês estão utilizando de um fato, sabe, absurdo pra avançar com a agenda política de vocês. o perfil Fight Club é esse daqui, ó. Olha lá. Será o fim do bolsonarismo. Muitos apoiadores bolsonaristas fervorosos, produtores de conteúdo estão largando Bolsonaro. Olha a imagem que ele utiliza, né? Bolsonaro num caixão. Só dementes apoiam o Bolsonaro hoje, igual aquele lunático do Kim Paim. O mesmo perfil Fight Club, né? Aí quem tá preocupado com as mulheres. Máfia digital do Bolsonaro. Perfis responsáveis por tentar forçar um cancelamento ao Pablo Marçal e todos que discordarem do mito. Vocês conseguem ver o padrão? Três mulheres e um que ele escreveu de trás pra frente. G-A-Y, que é o Donald Celote. Olha só, né? Cadê a indignação do Italu Marcinho? Cadê, Italu Marcinho? Tuas crias? Cuidado, viu, Marcinho? Rapaz, no dia que alguém se irritar com você, cara, botar a polícia atrás, vai dar ruim, cara. Aí a Bárbara pergunta, máfia digital? Engraçado que quando eu postei o vídeo na do Fiquem Car dizendo que eu nunca esqueceria o que o Nunes fez, fui chamado de agente do Pablo. Postei a regada do Pablo e sou agente do Bolsonaro. Na verdade, é que se minha crítica vai em desencontro da sua, eu sou a criminosa. Triste demais o endoso que você dá toda a perseguição que todos estão vivendo e ele dobra a meta disseminadora de fake news com 2 milhões de seguidores tinha que ter o mínimo de identidade intelectual. Dá pra vocês? Tenho memória, tenho memória, tenho memória. Deixa eu ver aqui uma postagem onde é que ela parou, que ela era pra estar aqui na sequência. eu vou deixar o que eu botei pra não ficar perdido. Peraí. Aqui. Vou lá no final. Peraí. A gente entra essa post aqui do André da Resistência. Peraí. É assim que se trata a mulher? PUTA nunca foi tão barata quando uma pessoa falou fale só um erro do Marçal. Yatsuki falou ali numa boa. Induziu a existência do gabinete do ordem bolsonarista, fruto de essa perseguição, usou a resposta do adorado Bolsonaro na entender que ele o apoiava, quer derrotar a esquerdista, mas admite que se ganhar irá compor até com a esquerdista e vai colocando. É assim que se trata a mulher? Vocês estão preocupados com mulheres mesmo? Vocês estão preocupados com ofensas? Não vem com esse papo mole. Vocês estão, mais uma vez, instrumentalizando, sabe, uma situação pra tirar ganho político. Vocês são podres. Vocês são podres. Vocês, intergalácticos, são podres. Será que agora eu vou poder fazer a mesma coisa que vocês fizeram? cobrar que os intergalácticos comentem sobre o que vocês estão fazendo, vocês estão aprontando? Cadê aí os canais intergalácticos do YouTube e tudo mais? Os veículos de imprensa intergalácticos. Vocês vão, pelo menos, divulgar atrás do Eduardo Bolsonaro? Ou não, né? Acho que não. Não vai. Atrás de ali, ninguém vai falar. Será que vai estar? Eu não sei, acho que não. O André da Embaixada da Resistência comenta assim, Bolsonaro não precisa de mim nem de ninguém para passar por cima dos seus críticos internos. Um a um vão caindo por terra e sempre cairão. Não me perguntem por quê. E é impressionante que eles não reparam no padrão e sempre acreditam que vão levar a melhor na próxima. É mais um atestado de burrice cegueira. Estou falando, por exemplo, da galera que chamava o Weintraub de muso. E mal ele aterrou no Brasil, foi recebido por meia dúzia de gatos pingados, soltaram do bote e deixaram o homem sozinho, fazendo de conta que nunca nem tinha ouvido falar dele, que é o que já está acontecendo com o Pablo Marçal. Ainda mais agora, que ele chamou o Poço para bater um papo. Erratão tentando se descolar do Pablo Marçal, fingir que nunca apoiou. Virou tipo, aquela meleprosa assim que, sabe, deixou de ser possível disfarçar, mas quando deixou de ser possível disfarçar, mas que ele era oposição ao Bolsonaro e não tinha aquele apoio popular que os iluminados pensavam que ele teria. O Salles nunca nem o Salles nunca mais nem fez live com ele. Assim irá suceder possivelmente também com o Marçal e assim sucessivamente. Dito isso, Bolsonaro não perdia de mim nem ninguém, mas terá sempre o nosso apoio. E quem quiser viver em estado de conflito, viverá e pague pra ver. Um único momento de paz que a direita teve foi em 2018, quando todos estavam no mesmo barco e esse barco chama-se Bolsonaro. Como repeti milhares de vezes ao longo dos anos, quem divide a direita é quem vive de moer Bolsonaro, pois é ele ou ela que nos une. Não sou eu, não é você, não é mais ninguém. Eu não vou unir a direita. Quem sou eu na fila do pão? O grande ponto de uma liderança é exatamente isso, conseguir unir diferentes alas. O próprio PT, a fundação do PT era nove alas diferentes. Uniram, debaixo, do Lula. A dita direita brasileira, o movimento antipetista, liberais, lavajatistas, intergalácticos, desentrões. Naquele momento estava todo mundo junto debaixo do guarda-chuva de Bolsonaro, até o MBL. Aí o tempo passou e não vai voltar mais, gente. Por isso que eu falo, para o bem de todos, vamos separar. Vamos começar a entender que existe mais de uma direita no Brasil, existe mais de uma esquerda e vamos separar. Está tentando juntar o que não junta. Por isso que dá tanta briga. Está tentando juntar o que não junta. Segue lá com o movimento de vocês, segue quem quer seguir por esse caminho e pronto. No dia que tiver uma pauta que o pessoal achar que é importante, vai lá e apoia. Pronto. Vai lá. Procura o partido de vocês, eleve o deputado de vocês, vereador de vocês e vida que segue. Agora também não fica usando Bolsonaro, para ficar batendo o voto e tentar ir atrás do voto do cara. Enfim. É impossível haver paz no cenário desses. Quem vive pregando pacifismo com áreas de superioridade moral nesse cenário insustentável, como se tudo fosse briguinha de ego, ou é idiota ou é daqueles que vive gerando a confusão e se fazendo de sonso. Que é aquele caso do o cara apronta, ele começa a ser desmascarado, aí vem, não, briga no privado, é momento de união, vamos unir direitos, vocês já viram a esquerda brigar em público? É sempre esse papo. Eu nunca vi esse tipo de fala sair da boca de alguém que não está errado. Incrível. Nunca viu Eduardo Bolsonaro falando disso, vamos unir a direitos. Bolsonaro falar isso também, cara, vida que segue, vai lá, quer criticar, critica, é isso daí. É sempre alguém que apronta alguma coisinha. Os que realmente querem uma verdadeira paz são aqueles que querem uma união em torno de um único líder. Se você prefere um líder alternativo, assuma, vá em frente, larga a mão do Bolsonaro, salta do barco, para de ser cínico. Foi sempre isso que eu exigi dessa gente, como o Weintraub que passou anos fingindo ser aliado de Bolsonaro enquanto perseguia todos os que defendiam Bolsonaro. E os iluminados achavam lindo esse cancelamento aos defensores de Bolsonaro. Para que assassinação perpétua? Esse texto é meio desconchavado, pois é um texto de alguém saturado com essa novela interminável que dura há uns cinco anos, sempre um monte de espertinhos, fingindo que está apenas fazendo crítica construtiva de boa fé, quando obviamente não está, mas insistem em insultar a minha inteligência, já que o seu público aparentemente não tem pensamento crítico na inteligência. Na minha parte, a única coisa que eu quero é que o Trump vença, absolutamente mais nada. E aqui eu digo uma coisa para vocês. Algum tempo antes do Twitter voltar, eu comecei a falar de forma reiterada, principalmente no canal secundário, falando o seguinte, ó gente, quando o Twitter voltar, algumas pessoas vão entender a revolta das tias do Zap. E eu seguia nessa tecla, eu seguia nessa tecla, eu seguia nessa tecla, porque uma coisa é visualização, outra coisa é o sentimento das pessoas engajadas. Pablo Marçal tinha view. Quem seguia por views, por likes, vai no caminho do Pablo Marçal. Você vai ter muito view, muito like. Mas existem perfis diferentes dentro da política. Tem um cara que todo mundo é comunista, o cara acabou de chegar no barco, está meio voando, não é assim mais ou menos que a banda toca. Já tem um cara que acompanha uma política todo santo dia há 10 anos. Ele realmente acompanha, nem que seja por meia hora, ele acompanha, ele já viu alguma coisa, ele tem uma certa memória, ele já viu alguns ciclos se repetindo, e essa militância em geral ela é mais engajada. Sem querer soar arrogante, nem parecer que não é umidade nem nada. Mas, vamos pegar por exemplo quando eu faço um dossiê histórico. Mas eu estou falando de algum assunto que ele até pode ter uma conexão com o dia de hoje. Mas, para e pensa, é um vídeo de um pouco mais de uma hora, na parte deles. Pegando notícia antiga, documento do arquivo nacional, juntando isso para colocar, empacotar e pô, vamos discutir sobre isso daqui. Não é um assunto normalmente que o cara que acabou de chegar vai parar para ver. Não é o tipo. Normalmente, no dia a dia, as pessoas, quando ela começa acompanhando a política, ela vai ver aquele vídeo, aquele recorte de 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. O padrãozão são aqueles vídeos de 8 a 12 minutos. É o padrãozão. 8 a 12 minutos, pega um tema, disserta sobre ele, coloca ali uma coisinha um pouco mais de boa e vai. Às vezes, a gente discute umas coisas que são tão etéreas, que para o cara que chega agora, ele fica assim, o que essa turma está falando? Parece até a teoria da conspiração. Começa a discutir questões ligadas ao mercado financeiro, CVM, o papel das autarquias nisso, então a discussão do processo de privatização, que aí você começa a puxar sobre as metas da Coppel e que por isso que a JBS comprou o cara e o cara falava não, não estou entendendo nada. Então assim, tem tipos e tipos de pessoas que acompanham a rede social. Muita gente, muita gente mesmo que subiu no barco do Pablo Marçal estava naquela. Eu estou tendo muitos views, eu estou tendo muitos views, eu estou tendo muitos views. Eu não estou preocupado em ouvir a opinião do cara que tem muitos views. A minha expertise em geral é acompanhar. Eu normalmente vejo quase todas as três que aconteceram, quase todas eu entendi mais ou menos como aconteceram ao longo dos últimos anos. O Twitter para mim é uma ferramenta ótima porque lá você pode criar feeds dentro do feed principal, chamadas listas. Então eu vejo assim, essas 20 pessoas basicamente vão repercutir tudo o que acontece nessa micro bolha. Criei uma lista com essas pessoas. E normalmente eu leio todas as listas que eu tenho, quase todos os dias. Algumas todos os dias. A maioria delas quase todos os dias. Então eu sei mais ou menos o que se passa. então eu sempre tento filtrar isso daí. Cara, eu quero entender a opinião daquela bolha. E quando eu olhava a opinião da bolha do bolsonarismo, a bolha engajada da pessoa que está acompanhando a política, da pessoa que sabe quem é o Ricardo Nunes, sabe o que o Ricardo Nunes fez na época do Fica em Casa, sabe do vídeo do Ricardo Nunes com a Joyce, sabe do Ricardo Nunes lá e da, acho que a Soninha, que estava na Secretaria de Educação. O cara que sabe disso daí e muito mais. A sacanagem que fizeram ao longo de todo o processo aí querendo fazer, né? Não, ele não queria nem o vice de Bolsonaro. O cara que acompanha isso ele fala assim, peraí, pô. A opinião desse cara é diferente. Essa é a opinião que eu quero ouvir. E quando o Twitter volta, aí a raiva vem. A quantidade de comentário que eu recebi é porque às vezes eu não clico para não aceitar e mostrar, você viu. Eu lembro de ser umas mensagens que chegavam no Instagram e falaram, rapaz, na hora que o Twitter voltar vai ter uma galera que vai sentir um calorzinho. E eu falava com os amigos vai sentir um calor. Eu fazia live no canal secundário olhando pra ele o pessoal vai sentir o calor. Eu não falava assim os nomes. Se você voltar pra lá e falar, eu falava assim na live. Gente, eu não vou ficar lendo os comentários que estão chegando porque eu não vou ficar falando o nome de ninguém. Mas eu conseguia lá ver os nomes das pessoas que iriam sentir o calor das tiras do zap. Pelo que elas estavam fazendo, pelo que elas estavam falando de Bolsonaro. As injustiças que estavam sendo feitas. porque ela estava vendo, ela sabia que era Ricardo Nunes, mas ela também estava vendo as mentiras do Pablo Marçal. Então assim, o povo quer tratar a população como um bando de ignorantes. Não é assim. Não é assim. Sabe? Então assim... Qual é a tendência de quem faz um conteúdo mais elaborado? É que o público também tenha uma mente um pouco mais elaborada. E na hora de criar confusão seja uma confusão mais elaborada. Não sei se é por isso, mas eu vejo que a galera me odeia. Sou pessoa não grata, alguma coisa tem. Vocês enchem o saco, né? Eu fico muito graças a vocês. Mas tudo bem. Depois dessa longa explicação, vamos continuar. Porque tem algumas coisas que parecem que são cíclicas. Vê nesse caso do que está acontecendo, as pessoas. E quando eu falo para vocês, gente, eu já vivi isso. Sei quem são vários. Mas vários. eu nem trouxe tudo. Quem quiser assistir, ver se aparecem alguns nomes conhecidos, que até estavam agora pelo Marçal, quem sabe até já apareceram no vídeo hoje, e tem um posicionamento um pouco mais duro, incisivo, assiste na íntegra. Episódio 820. Episódio 820. Dossier rompimento, o fim de uma era. Esse dossier, ele aconteceu por causa de uma thread do Mário Frias. Ali, finalmente, a turma acorda para quem é os Weintraup. Eu quero relembrar algumas coisas, né? O Eduardo Bolsonaro, na época, eu peguei só as imagens do que eu usei em vídeo no passado. Porque a foto do Eduardo Bolsonaro é a foto antiga, nem é mais essa. A foto do Mário Frias também é mudada. Mas está ali, ó. Essa thread explica muito do que estava ocorrendo nos bastidores. Não se trata de dividir unha direita, mas separar o joio do trigo. Todo esse tempo que nós engolimos sapos, na verdade, era a chance para eles se corrigirem, mas nada foi feito. Agora, está aí tudo às claras. E o que é que estava rolando, né? A thread começou porque os caras começaram a se vitimizar. Ah, eu estou sendo atacado, estou sendo isso, porque o Mário Frias curtiu uma postagem. Tentando dar a entender que o Mário Frias estava desejando a cadeia deles. Deixa eu ver se eu dei zoom. Dez zoom. Pronto. O Mário fala, não entendi, Abraham e Arthur, por que estão chateados com a curtida? Quantas vezes você deram aquela curtida marota em inúmeros perfis que chamam o Bolsonaro de frouxo, covarde, vendido para o sistema? Não é exatamente essa mesma narrativa que está agora? Não são essas mesmas acusações que estão acontecendo agora contra Bolsonaro? Não gostaram da brincadeira? De oposição sonsa? O Mário curtiu uma postagem da Reina Vilela, na época, que ela falava assim, anote e cobre. W será preso em breve, vai haver choro e ranja de dentes, fica com a imagem de herói e vítima, tudo teatro francesco. Ninguém aqui está defendendo prisão de ninguém. Ela só fez um comentário do que ela achava e o Mário Seus curtiu. Aí vem o Arthur, esse post é mais torcida ou desejo deles? Com like de membro do governo? Aí o Abraão está lá, ela defende minha prisão ilegal? Vou defender a liberdade, combater a corrupção pelo Supremo? Não, ela não está defendendo, cara, ela só tinha feito análise na época. Mas enfim, olha como são as coisas, é sempre assim, né? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Não vou se repetindo. Quanto ganha o fiscal do Twitter? Fiscal de Twitter só não é pior que Curioso de Mictório. Uai, mas peraí, vocês são fiscais do Twitter? Você fiscalizou o Twitter do Mário Frias, mas quando fiscalizam o seu Twitter, não pode? Rapaz, é sempre um padrão. Pode se criticar todos, menos... Só pode se criticar apenas Bolsonaro. Só Bolsonaro, os outros não. Todos os outros têm que passar a mão na cabeça. E por que o Abraham Weintraub faz esse tipo de comentário em 10 de setembro de 2021? O que será que ele andava curtindo? Segundo ele, as duas vezes que eu curti algo errado foi por engano. Retirei a curtida imediatamente, assim que soube. Você é secretário indicado pelo governo internacionalmente manifestar e manifestar põe a minha prisão? Não, não faz isso. É muita vitimização. É tipo agora, olha só, né? Você membro do governo, o governo Bolsonaro está põe a minha prisão, tentando trazer o governo para a confusão. Como no episódio atual. É cíclico, as coisas se repetem. E o Mário diz, nunca defendi e nunca irei defender a sua prisão. Mas se vitimizar e usar o lance da prisão é inteligente, apesar de previsível. Ao contrário de você que está processando o senso em comum, eu nunca processei pessoas da direita que me criticam. Senso comum do Flávio Morgenstern. Aí, por que o Abraham vai entrar e não queriam que chegassem as curtidas dele? Olha aquela imagem que ele curtiu. Deve ter curtido sem querer. Não, não curtiu sem querer não, porque ele nunca curtiu sem querer. Só duas. Ele só errou duas vezes. Cartão corporativo, quem está lá, né? Na mamata do cartão corporativo, Bolsonaro, aqui é o Paulo Guedes, o Heleno, o Gilson, o El Negão, o Nicolas, Eduardo Bolsonaro, Mário Frias, o Tinha Marota. Aí, olha como são as coisas, né? Essa thread do Mário Frias foi em janeiro. Eu sempre tento ser um cara que tenta falar dos assuntos sem personificar, até porque eu conheço vocês e qualquer coisinha que fala, ai, não divida direito, momento de união. se você for para esse vídeo aqui do dia 17 de novembro de 2021, quando muita gente ainda estava sem entender o que estava acontecendo, não via o Weintraub como boca aberta, eu falava, eu falava, ó, gente, cuidado aí, pô, tem uma galera aí que está curtindo umas paradas ruins, não é bacana, e eu deixava no ar. Está acontecendo algo. No primeiro momento, às vezes, as pessoas não entendem, no primeiro momento não entendem, eu vou ter uma hora passando, o cara vai prestando atenção aqui, prestando atenção para colar. E o 8 de dezembro eu volto a falar, né, olha, olha o que está acontecendo, hein, dá uma olhadinha aí, viu, está rolando, até que chegou o dia derradeiro. Então, da mesma forma que eu falo para vocês agora e que eu venha falando, olha, está uma sacanagem rolando na internet, viu, contra Bolsonaro, está rolando isso aí. e eu tento às vezes não personificar, para passar a mensagem, para mensagens é mais importante do que o agente, mas tem uma hora que é como o Eduardo Bolsonaro falou, irmão, tem uma hora que já não dá mais, tem uma hora que passa de todos os limites. Olha as postagens da época que a gente comentava, isso daqui, isso aqui ganhou destaque após a thread do Mário Frias sobre o Weintraub. Isso aqui foi uma postagem no Instagram e um perfil na época chamado Sem Máscaras. Alguém está precisando avisar isso para o presidente, quer tomar chazinho com o Supremo, com o Centrão, não vai fazer que eles F com as propostas que elegeram, fazendo com que a esquerda volte ao poder. Bolsonaro se rendeu, entregou o poder ao Centrão e ao Supremo. É sempre a mesma conversa. Bolsonaro também está acabado politicamente, já não chega quem não quer. Grande honra, assim como foi quando o Arthur me seguiu. São os mesmos padrões. Esse perfil aqui ontem estava comentando lá no post do Italo Marcinho, naquele post da Bia, quando a Bia postou o post, o Italo Marcinho foi lá perguntar as coisas da pele e o Linus apareceu. Por isso que eu falo, eu conheço os catinguentos, são as mesmas pessoas, os mesmos perfis. Mas não pareceu o que eu estou mentindo? Deixa eu só abrir aqui rápido. Só mostrar aqui rápido. Eu devo falar as coisas e não poder mostrar. Cadê? Está aqui. Vou abrir aqui o perfil da Bia. Dá o zoom. 175. Olha ele. Olha ele. Olha ele lá. Ai, é o que eu digo, sabe? Os catinguentos, as mesmas pessoas, rapaz. As mesmas pessoas, as mesmas pessoas. Essa é a realidade. Bolsonaro cortando seu próprio órgão. Aí ganha lá, né? Começa a ser seguido pelo Weintraub. Então, assim, é o mesmo padrão. Sabe? As coisas vão acontecendo. Bolsonaro é um gênio. Ganha o meu dia. Bolsonaro covarde, mentiroso. Sempre as mesmas críticas, mesmo padrão. André Porcinho, 20 de janeiro. Como é o lema? Ah, lembrei. Ó, a gente falando de mulheres, né? Problemas, ofensas contra as mulheres, ofensas contra a Fabiana Barroso. Desisto. Como eu pude ser enganado pelos vagabundos bolsonaristas? Agora, uma tal de Itaúquei, que é a Bárbara, e uma cubana, estão fazendo campanha para Depu. Olha como é que escreve o D é minúsculo, o P, o T, a, em caixa alta, Pu, tá das. Ah, vai, velho. Que coisa, né? Vocês conseguem ver o padrão? Vocês conseguem ver a seletividade? Isso aqui tá tudo do episódio 820. Eu só copiei e colei aqui. Só copiei e colei. Aqui é uma corteira do Abra. Bolsonaro é o maior presidente que a esquerda já teve? Fazem o que querem com eles. Não só a esquerda, mas todo o sistema. E alguém me disse, agora, depois de ler a matéria, e o posto era o Haddad. Pronto. Aí o André até fez uma piada, né? Foi o balanço do carro que fez o Abra curtir essa postagem contra o Bolsonaro. Aí falando de curtidas também e a hipocrisia. Quem acompanha o canal com um pouco mais de frequência, eu acho que o Felipe Dias, ele não tá usando mais o sobrenome, mas eu acho que o Felipe Dias com essa mesma foto parece que tá gritando. Eu acho que ele apareceu durante o período eleitoral com umas postagens muito curiosas, né, Felipe Dias? Olha quem curtiu a postagem dele, o Abraham Weintraub. E o Gabriel Viacasa, que até me acusava de ser membro de um grupo de criminosos, ele coloca eu e essa mulher aqui, Flávia Ferronato, a qual não tenho nada contra, mas também não tenho nenhuma amizade. Aí, na época, a Renata nem tá mais no Twitter, ele escreveu assim, ó, Abra, né, o político mais prominente do grupo, junto com o Adolfo Garcia, o pessoal conservador, curtiu o tweet em que o ultraconservador festeja o bloqueio da Flávia após ela ter sido alvo de insultos do mesmo. Qual foi? O que foi que ela disse? Ela bloqueou por causa dessa postagem, ó. O Felipe, o lindo Felipe Dias disse pra ela, adianta discutir com o Jeg se você, né, brinca com suas partes pensando no mito? É assim que você trata uma mulher na internet? Vai ter comoção? E aí, Italo Marcinho, vamos fazer agora a corrente, né, cobrando o Italo Marcinho das suas crias. E depois ele coloca lá o print, uma mulher que é opinar sobre política, mas não sabe interpretar pra quem é cada resposta. Não foi pra você, burra. O segundo print é pra quem foi a resposta, mas aproveitando a deixa, você é sim uma mula e provavelmente brinca com seus órgãos pensando no mito. não tem como levar a sério. Eu conheço vocês. Vocês estão de volta. Eu sinto o cheiro da caatinga de longe. É a turma do Marcinho. Vocês são caso de polícia. Olha como isso aqui se encaixa nas conversas atuais, ó. Abraham Weintraub, qual é o autor do plano de governo, eleito 2018, zero processos, traidor. Traidor. Valdemar da Costa Neto, cunado de prisão por corrupção passiva do Mensalão, porém liberado pelo BNL Supremo de confiança. Sinceramente, desiste dessa rede. Gente, algum dia vocês já viram alguém achar que o Valdemar é alguém de confiança? Ninguém acha que o Valdemar é de confiança. As pessoas no máximo acham que o Bolsonaro precisa de um partido e só e ponto final. Ninguém defende o PSD. Ninguém defende o Kassab. Ninguém defende o Kassab. Ah, estou começando a me criticar quando comecei a apontar o Kassab. Não, ninguém está lhe criticando por isso, cara. Para de querer fazer as pessoas de besta. Para de querer fazer as pessoas de idiota. As pessoas estão lhe criticando por alguns discursos que vocês fazem. As pessoas raciocinam e elas conseguem ver o desgaste que vocês tentam gerar. Aí, na época... Na época, não. Aqui foi em 2021. Eu não sei porquê. Eu não vou conseguir lembrar. Mas isso daqui está no episódio 820. O Eduardo Bolsonaro falou assim, ó. Pessoas que não teriam destaque algum no cenário político se não fossem Bolsonaro hoje palpitam contra o governo. Se tivessem vergonha na cara, trilhariam seus próprios caminhos. Não sei aonde querem chegar com isso, mas todos sabemos os tipos de pessoa que estão adorando. Muda o nome. Lá atrás eram ultraconservadores. Agora são os intergalácticos. É a mesma coisa. No mesmo 15 de novembro de 2021, o Carlos falavam assim, os voluntários do bandido traíra nem valem atenção, pois qualquer um sabe o que querem. O pessoal da crítica construtiva 24 horas por dia sem olhar para o lado façam o que quiserem. Só que, quando tudo ficar pior, ainda, né, não adianta reclamar no Twitter. E ficou pior! Ficou pior! Vocês elegeram o Lula até, né? Meu Deus do céu! O Felipe Dias chegou nesse período aqui de novembro, dezembro de 2021, o Felipe Dias começou a campanha pelo voto nulo. Tá lá no episódio 820. E toda essa turma que tá, e outras pessoas que apoiam o 820, é a turma que tava apoiando o PTB, fazendo postagem em apoio do PTB, o PTB é o único partido que tá salvando o Brasil, o Roberto Jefferson. Sabe, quando eu falo alguma coisa, eu posso mostrar, eu mostro, eu tenho tudo salvo. Tá tudo salvo, não tá no Atlas, porque na época não tinha um Atlas, não tá lá, pega a página tal e lê. Não! Mas pô, bicho, não me faz de idiota! Eu lembro o que vocês fizeram. Ignorar o cenário nacional e mundial e triturar um só não é muito inteligente. Falo por mim, pois as coisas ficarão pior para os paladinos que para quem acham que ficará. Termino dizendo que o mundo vai muito além da rede social e tem anjinho achando que o Twitter é o universo. Não é só rede social, é bater canela, é campanha, é tudo. Envelheceu bem esse tweet, viu, Carlos? Até imagem é antiga, você vê ali, eu só peguei o que está no episódio que o 120 trouxe. Volto a falar o que fizeram com a Fabiana Barroso, o que fizeram com a Fabiana Barroso, eu ia falar Barreto, o que fizeram dos intergalácticos? Não os intergalácticos, vocês não estão. Vocês querem continuar destruindo o Bolsonaro, vocês encontraram a oportunidade de tentar colar em Bolsonaro mais um problema. É só isso que está rolando, bicho. Tem nenhum bocó aqui não. Conheço, mas conheço vocês de carnavais anteriores. pegando o gancho aqui no Carlos, já que está falando da direita e dos intergalácticos, ontem o Carlos fez três tweets longos de texto, esse aqui é o mais curto, os dois são maiores. E aí veja só, ele coloca ali a notícia do Globo, o Supremo mantém a pressão de passaporte de Bolsonaro e proibição de contato com o Valdemar. Esse é o homem vendido por sistema, minha nossa senhora. Esse aqui deve ser o álibi, para fingir que ele não é do sistema, só pode. Nossa, agora eu vou soluçar. Aí o Carlos pergunta, por onde andam os canalhas oportunistas, sujos e mentirosos, esbravejando o acordão e todos aqueles jargões inocentes na internet? Tem muito mais que método essa conversinha propalada por determinados limpinhos, estes são tão sujos quanto a própria esquerda, pois estão dispostos a tentar destruir um para se colocarem como opção em seu lugar. Então o sistema sempre dá aquela focinha com suas diárias de simulações extremamente convenientes, sem jamais mostrar algo descarado, mas fazendo o jogo de ajudar a desconstruir o único que não aceitam de modo muito bem bolado. Aí ele vai para explicar melhor, meio confuso. desenhando o desenho. Haverá eleições na Câmara e no Senado no início do ano que vem. A direita tentou emplacar uma candidatura própria para o Senado em 2023 com o excelente senador Rogério Marinho e não conseguiu vitória por não ter maioria. A consequência foi não comandar nenhuma comissão importante, além de ver impedidos diversos avanços nas pautas que o Brasil deseja. Creio que esta tentativa foi válida, pois realmente os números apontavam uma possibilidade de vitória, mesmo que apertada. Já na Câmara, o apoio em lira fez com que a direita ocupasse importantes comissões e avançássemos em diversas pautas como prenda a CCJ, CPI das ONGs, prenda a Comissão de Educação, pasta que impede o avanço dos ideais de esquerda, entre outros vários progressos muito necessários. Hoje, surgem os parlamentares inocentes, os tais que dizem preferir perder de pé do que ganhar de quatro. Jogo sujo, que os senhores não são obrigados a saber, mas que os políticos sabem que a direita não tem maioria e há necessidade de composição para se ocupar espaços novamente até que um dia finalmente tenhamos maioria. Estes especialistas intergalácticos pregam um falso poder somente visando o benefício próprio sem se importar com a causa. São números e não opinião. Esses mesmos metidos a limpinhos são os principais responsáveis pela grande dificuldade que a direita enfrenta atualmente. Isso é uma coisa que as pessoas às vezes não conseguem entender. Quando se critica o intergaláctico não é por qualquer tipo de birra, mas é porque é um discurso que é tão vazio e tão egoísta ao mesmo tempo que ele impede da gente chegar a qualquer lugar. Por faz um discurso dissimulado, empurrando a evolução real, a ocupação de espaço. Sabe, tentar ter alguns... não vai ter porque vai perder em pé e nunca tem. Nunca tem, nunca tem a maioria e segue assim para sempre. Coincidentemente, estes políticos são os mesmos que surfam em ondas oportunistas sem nenhum compromisso com a realidade, somente com o poder fácil que não leva a causa a lugar algum. O típico exemplo é o Papo Marçal. Não ganho nada expondo esses fatos, mas é necessário para que todos amadureçamos e enxerguemos a verdade. A gente tem não sei quantos políticos de direita, mas ninguém comentar sobre esses assuntos. Ninguém comentar, é assunto polêmico, é muito mais gostoso, como o cara diz, eu poderia ficar em silêncio, idiota, fica gostosinho ali, quieto, você não se envolve em treta, então ninguém vai criticar no fim, ele é tão bonzinho. Aí o cara da cara tapa, apanha, não presta. Veremos como se comportarão todos frente a fatos e não narrativas em mais momentos decisivos para o país. No passado, os isentões se abstiveram e foram negativamente decisivos nas últimas eleições. Hoje, os mesmos isentões e os limpinhos cheirosos com roupagem diferente com nojão de Bolsonaro continuam usando luvinhas de plástico para comer o delicioso frango assado da padaria. Que estes sejam expostos de forma mais clara a cada dia e todos entendamos melhor o jogo injusto que enfrentamos. Um forte abraço a todos. E ele dá a volta mais uma vez. Zé de Seu sacou o movimento de ala da direita e das inegociáveis alianças para esta frente, as covardias que muitos membros destes partidos cometem sendo generalizadas. Eu percebi só, estão generalizando, o tomo está generalizando tudo e com isso afastando qualquer possibilidade de construção democrática, visto que colocam absolutamente todos no mesmo balaio. Ao que não deveria ser assim, não. Todo mundo ali é ruim. Aí fala, rapaz, então pega o exemplo do PSD, teve lá o prefeito Chapecó, aí o povo, não. Aí quando o pessoal começou a apontar, e esse candidato aqui, não, então, existem exceções. Mas a forma como o assunto foi colocado no início era uma baita confusão. Então, disseu, propõe aliar-se com mais fervor aos que a direita não aceita e assim avançar com as pautas da esquerda usando-se da própria imaturidade da direita. A pressão que alguns estão fazendo vai exatamente na linha que pretende disseu, esvaziar as mínimas condições de evolução e destruir tudo que a direita conquistou até aqui. Os políticos sabem exatamente o que disseu está fazendo e obviamente de forma oportunista estão-se e então se lançam como falsos salvadores visto que nunca terão maioria em nenhum momento mas ficariam com um belo discurso e ganham um político irreal de perder de pé. Diminuindo o movimento que vem sendo criado as duras penas. Exigir entendimento imediato de quem não vive esta realidade não é saída e jamais exigiria isso. A resposta é explicação e exposição da necessidade de se posicionar de forma prudente visto que não somos maioria. A composição traz poderes à direita que não quer enganar o eleitor traz possibilidade de participação real do jogo político fazendo assim que ganhemos espaço e tempo para aumentarmos nossa bancada de forma decisiva para então nos livrarmos das amarras indesejáveis em tempo. Obviamente tem limite para tudo mas não bem não vamos ser inocentes. No atual momento não existe cenário ideal. Me esquivar de tentar dialogar com os senhores seria muito cômodo mas se me coloco mais uma vez como vitrine pois só venceremos com estratégias reais às vezes indesejáveis mas palpável que faz sentido que tem lastro na realidade ao quebra-cabeça diário que o país enfrenta vender curso ganhar like se colocar na posição cômoda para explorar expor tripudiar e humilhar quem fez não chegar até aqui que é Bolsonaro seria muito fácil e muitos estão fazendo isso acredito que as pessoas vão entendendo a política da forma que devemos para que possamos ocupar mais espaços e essa é uma das minhas funções contem comigo sem demagogia sem jamais trair que nos trouxe tão longe com o derramamento de seu sangue sem metáforas para então passar a perna nele e me colocar como lavador de alma mas sem nenhum ganho político à direita brasileira somente sobrando benefícios pessoais e esculhambação proposital com os nossos precursores é o que eu digo gente não lave a alma política não é para lavar a alma lava a alma é o que dá viu é o que dá engajamento é que lava a alma não lave a alma não se você é uma pessoa mais engajada na política sabe abandone isso dentro de você deixa para que acabou de chegar o cara acabou de chegar na política ele está revoltado com a vida ele quer alguém que fale que o coração está cheio não cara você que está mais engajado na política você quer ver mudança no Brasil vá atrás de se informar a informação que você tem você chegar no seu local de trabalho e conseguir convencer as pessoas que o Brasil que você quer é o melhor que o caminho que você está pontuando é o melhor caminho não lave a alma não lave você chegar lá você dá uma resposta que vai humilhar a pessoa na frente de todo mundo você só vai humilhar a pessoa e você não vai se trazer para o nosso lado esqueça isso esqueça o lavar a alma vai ser bom para você você não vai ficar com o seu coração não sobe e desce aquele carro meu Deus meu Deus meu Deus mas eu tenho quase certeza mas eu botaria a mão no fogo que cada um de vocês pelo menos uma vez na vida já ficou afetado por notícia por coisa que viu às vezes um comentário que recebeu não lave a alma não lave a alma não lave achei uma grata surpresa senador Cleitinho que estava aí na turma bem crítica ao sistema e tudo mais e o senador Cleitinho foi lá na revista Oeste parabéns Cleitinho de coração mesmo escuta aqui o Cleitinho Jorge deixa eu explicar uma situação que acontece no Senado que é um pouco diferente da Câmara na Câmara quando o Arthur Lira foi para a reeleição dele o pessoal da oposição apoiou o Arthur Lira inclusive os deputados do PL a maioria deve ter votado no Arthur Lira diferente daqui do Senado o Senado aqui a oposição não votou no Pacheco e quem sabe como é que funciona aqui o dia a dia do Senado e toda essa situação eu não vou falar só do Senado da política como a gente não votou no Pacheco nós não temos direitos as comissões importantes para ser presidente para poder ser um vice-presidente da comissão então quem pegou isso foi quem votou no Pacheco diferente lá da Câmara que como eles votaram o Arthur Lira também teve diálogo com a oposição e deu oportunidade para eles igual hoje a Carol Detona é presidente da CCJ então ela consegue pautar muita coisa é diferente daqui aqui é totalmente diferente aqui hoje a CCJ é do Davi então assim falar para vocês que tem um clima aqui no Senado para poder pautar a questão da anistia do dia 8 eu acho que é mais fácil pela Câmara por ter as comissões lá onde tem presidente igual a Carol que consegue ter essa autonomia aqui nós a oposição não temos essa autonomia porque a gente não votou no Pacheco quer dizer quando você não vota no presidente eles falam é isso eles não te dão não te dão as comissões importantes as comissões não te dão as comissões quase significantes que não resolvem nada e é assim que a gente está aqui no Senado aqui é a oposição é difícil de entender como as coisas funcionam ninguém está mandando se vender sabe abandonar valores em princípios mas entender como a coisa funciona pelo amor de Deus o Valé até diz né mais aula do Cleidinho nos intergalácticos se não votar o presidente das câmaras fica sem comissão não pode nada só na saída da câmara sou bolsonarista da Carol de Tone pelo amor de Deus gente vamos ter maturidade sabe política não é futebol aí você vê o que está na rede social eu paro para olhar isso daqui comentário ali do Hudson é o comentário que eu sinto que a turma que apoia o Marçal não percebe está olhando só o Viu a galera está lá lavando a alma que tem muita gente ali cara vocês estão olhando muito o Viu e esquecendo o comentário do cara que acompanha a política que o cara tem uma memória tem uma memória política você vai ver pelo comentário dele mas primeiro ele responde a Tisuki a Tisuki compartilhou o vídeo do Ale falando o seguinte a aula serve para o próprio Cleidinho essas e outras complexidades da política do dia a dia do que a gente vive estão sendo mostradas desde o primeiro turno das eleições de São Paulo só que ele foi lá foi seduzido pelo Marçal entrou no discurso fácil que deixa as pessoas empolvorosas espero de coração que ele e as pessoas que embarcaram nesse tipo de discurso tenham amadurecido pois um discurso desconectado da realidade nada mais é do que vazio e danoso porque para quem está tentando trabalhar para chegar em algum lugar a pessoa é mal vista a pessoa é tida como ladrão como vendido capaz do sistema todas as acusações que estão acontecendo aí o Hudson comenta assim tá muito estranho como o Cleitinho sai do cara que ia dar voz de prisão para o Pacheco para alguém que não só entende como explica como funciona o Senado então assim aí eu fico vendo um jornalista influenciador deputado aí a gente está me atacando e eu falo cara para de fazer o povo de trouxa o povo vê o que vocês estão fazendo às vezes sabe vocês fazem uns comentários por que baita indireta que todo mundo percebendo a sua indireta e às vezes quando não é indireta você vê que o comentário que a pessoa está fazendo vai levar a mais puro desgaste pô só vale quando vocês são ovacionados só vale quando todo mundo bajula vocês amigo eu estou aqui eu apanho de diversos grupos tem 4 anos mas todo dia tem alguma coisa eu não fico me vitimizando não fico trazendo envia pelo amor de Deus sabe principalmente uns políticos que tem aí os caras reclamam mimado coisa de gente mimada 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 coisa de gente mimada uns políticos aí aí a Tsukita responde é o tal discurso vazio só serve para iludir pessoas e inflamá-las para chamar Bolsonaro de frouxo eu espero de verdade que todo esse lamentável episódio tenha servido de lição se qualquer discurso por mais impactante que seja servir para desgastar Bolsonaro é sinal que não está certo precisa ser visto com muita cautela pelos seus apoiadores então sabe vocês tem um dom gente tanta gente aí que tem não sei se é um dom é um presente sabe que é poder falar para várias pessoas sabe viver de comunicação viver de comunicação é muito bom tá louco verão de 40 graus tu abriu o capô de um carro pra tocar que seja sabe a gasket ali do cabeçote qual é assim tu vê ali o que o bicho o bicho pega sabe acordar 4 e meia da manhã pra limpar uns banheiros rapaz que não foi nem tu que cagou mas não é uma dádiva então tem um sabe sabe agradecer na vida reclame menos sabe lembre de tudo que fez vocês chegarem você e todo mundo até chegar até aqui mais uma vez reitero né apoio ao que aconteceu com a Fabiana Barroso um absurdo agora é uma turma muito hipócrita aí né que vocês não estão preocupados com nada vocês deviam ter até vergonha vocês deviam ter até vergonha de estar usando uma situação como essa pra fazer né joguete político usando a dor da Fabiana pra ter algum tipo de ganho político vocês deviam ter vergonha sério mesmo vocês deviam sabe ter vergonha na cara de vocês enfim eu acho que você pode até discordar de mim muita coisa mas acho que também você vê que quando eu falo eu mostro pode mostrar umas coisinhas e eu eu digo eu acompanhei muita coisa nesses anos rapaz eu acompanhei eu fui o cara que até agora tô aqui todos os dias falei um um teve um dia de férias todo mundo aí férias o dia do natal tem vídeo eu só não trabalho né porque eu faço vídeo depois do natal mas tem tem vídeo é um único dia mas no outro dia 26 a gente tá aqui dia 31 também dia primeiro não tem tempo ruim a gente só trabalha não dá tempo de acompanhar muita coisa tem muita coisa salva são um cara relativamente organizado metódico então eu vou lembrar vou lembrar que vocês fizeram eu achei que esse episódio foi bom eu tava falando sobre isso ontem né tem muito episódio aí que eu acho que coisas que aconteceram no governo Bolsonaro que as pessoas esquecem e a gente não pode esquecer aí já é bom que já vai entrar pro Atlas botar dar aquela organizada pegar o que aconteceu lá em 2022 mostrar os absurdos agora que foram feitos só a prova é que a direita não amadurece né as diferentes aulas da direita ela não amadurece as pessoas ficam se degladiando o dia inteiro na rede social e talvez vocês também entendam alguns vídeos que eu fiz durante o eleitoral falando gente olha só uma coisa político ficar brigando mas algumas coisas que estão acontecendo na rede social algumas brigas não são bacanas cara olha o caminho que estão tomando falei isso algumas vezes com base no que? com base de coisa que eu tô vendo na rede social eu tô acompanhando sempre ligado e é isso eu fico por aqui vou ver o meu trabalhinho que você vai ver um pouco mais tem o plano de valeu tem o peito na descrição tem o Atlas brasileiro kimpai.com.br não vou mandar os vídeos só o vídeo só vou mandar o do Cleitinho os outros vídeos é meio chato só vou mandar o vídeo do Cleitinho que é uma explicação boa lá no Telegram os outros se quiser você vai atrás e compartilhe volte amanhã e eu deixo aquele grande beijo abraço tamo juntos valeu meus amigos fui me assim me ". Obrigado.